Música Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 15 truques de beleza Que toda garota deveria saber Então é isso, se vocês querem aprender novos truques É só continuar assistindo o vídeo Música Eu recebo direto perguntas no meu Instagram Perguntando o que eu faço pra deixar meu cabelo Mais brilhante, hidratado E o que eu faço uma vez por semana E funciona super É passar óleo de coco no cabelo Deixar de ir por pelo menos umas duas horas Já que é um produto natural E precisa de um tempo pra realmente Pegar no cabelo E depois lavar umas duas vezes Pra ter certeza que todo o óleo foi tirado E depois eu garanto Que o seu cabelo vai ficar muito mais macio E brilhante Música A próxima dica é Se você tem o cabelo muito frisado Ao invés de secar seu cabelo com a toalha Ou deixar ele enrolado por muito tempo A melhor solução é Usar uma camisa de algodão Um pano mais macio Pra secar o seu cabelo Que isso vai reduzir bastante Na quantidade de fris Essa também vai pra quem tem o cabelo mais oleoso Que é aplicar pouco shampoo E dilui-lo na água Gente, isso eu aprendi com a minha dermatologista O que muitas meninas fazem é Aplicar muito shampoo E simplesmente jogar na cabeça E não espalhar direito E o que isso acaba fazendo? Concentrando o shampoo muito numa área Não limpa o cabelo direito E isso faz gerar mais oleosidade no cabelo Então o que é pra fazer? Ter um potinho no banheiro Colocar um pouquinho de shampoo A mesma quantidade de shampoo que você colocou Misturar com água E então aos poucos Ir aplicando em certas áreas do seu cabelo Isso vai diminuir muito mais a oleosidade Além de realmente limpar melhor o seu cabelo Música Pra você secar o seu cabelo Sem danificá-lo tanto E dar mais brilho O certo é você secar o seu cabelo Com o vento frio Mas como isso demora muito tempo E seu cabelo nem sempre acaba ficando tão liso O certo é você alternar Um pouco quente Um pouco frio E já vai deixar o seu cabelo Muito mais brilhante E menos danificado Música Se você esqueceu o seu delineador Tem dificuldade aplicando Ou não tem um delineador A prova da água Você pode usar uma máscara A prova da água Ao invés disso Além de ser muito mais fácil de aplicar Eu amei essa dica E vou usar sempre Música Ou ao invés de usar máscara Você pode usar sombra preta E molhar um pouquinho com água É um jeito muito mais fácil Além de ficar super natural Música Na hora de aplicar a sua máscara de cílios Ao invés de colocar o espelho na sua frente Coloque ele embaixo Porque quando você coloca ele na frente Você acaba sujando a sua maquiagem Com mais facilidade E não acaba pegando os fios da raiz Enquanto se você fizer por debaixo Você consegue pegar mais fios E começar a dar raiz até a ponta Isso vai deixar os seus cílios com muito mais volume Além de ser muito mais fácil de aplicar Eu uso isso todos os dias Música Quando você achar que a sua máscara está completamente seca E não dá mais pra usar Jogue umas duas ou três gotinhas de colírio Assim a sua máscara vai parecer que está novinha E você vai conseguir usar por mais algumas vezes Antes que ela realmente acabe Música Quando você estiver espalhando o seu corretivo Ao invés de fazer em movimentos laterais Faça em batidinhas Porque se você fizer em movimentos laterais Não só você vai estar tirando o seu corretivo Ao invés de escondendo as suas olheiras É mais fácil que o corretivo marque depois Nas nossas linhas de expressões Música Aplique lápis branco na linha da água Para dar aquele efeito de seus olhos serem maiores Música Sempre que eu usava Beauty Blender ou qualquer espondinha Eu gostava de molhá-la com água Para espalhar melhor a maquiagem E deixar com efeito mais natural Mas ao invés de usar água Você pode usar aqueles sprays fixadores de maquiagem Porque além de deixar a sua Beauty Blender mais molhadinha Vai fazer com que a sua maquiagem dure mais tempo Música Outra dica é Quando o seu produto estiver acabando Corte na metade Assim você consegue retirar todo o produto de dentro Aproveitando ao máximo Música Outra dica é Quando você estiver lavando os seus pincéis Ao invés de comprar aquelas luvas caras da Sigma Que são super difíceis de achar aqui no Brasil Você pode usar uma luva de fogão mesmo da sua cozinha E como sabonete Usar o Johnson Baby Essas duas são as melhores combinações Para realmente limpar e tirar toda a maquiagem do seu pincel Música Outra dica é Se você tem um lápis de boca ou de olho Que é bem fraco E você tem que ficar reaplicando várias vezes Para realmente marcar a sua boca ou o seu olho Passa o rapidinho no fogo Que você vai ver como o produto vai ficar muito mais pigmentado Música Se você estiver viajando e esqueceu seu gel de sobrancelha Ou você simplesmente não tem E não quer gastar com uma coisa dessas Use o Lip Balm No caso eu usei o iOS E ele super ajuda a fixar a sobrancelha E não deixar aqueles fiozinhos caindo e voando para todo lado Bom pessoal Essas foram as 15 dicas e truques Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos assim Não esqueçam de curtir Se está nova no canal Se inscrevam aqui embaixo E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais Então é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau